Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Hoje nós vamos aprender como enxergar o mundo espiritual. É muito legal você saber o que está acontecendo no mundo espiritual. Imagine você ver anjos, ver demônios, ver a atuação de Deus, saber o que está acontecendo quando você entra numa casa, quando você entra na igreja, quando você sai na rua, você está entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Você sabia que tudo o que acontece no mundo espiritual reflete aqui no mundo físico? Por exemplo, se uma cidade, uma escola ou a sua casa estão acontecendo coisas absurdas, tipo assassinatos, traições, suicídios, é porque alguma coisa está acontecendo aqui em cima. Então os inimigos estão tomando posse. Então a gente precisa orar para que os inimigos caiam por terra, os anjos de Deus venham, enviados por Deus, destruam essas obras para que a paz se estabeleça na nossa casa ou onde quer que nós estejamos. Então é muito interessante isso. Então nós vamos explicar como enxergar o mundo espiritual hoje. Mas primeiro, por favor, você pode deixar o seu like no nosso vídeo, se você já conhece o nosso trabalho. Se inscreva em nosso canal para você não perder nenhum vídeo nosso e ative o sininho das notificações e clique em todas. Aí o YouTube te avisa todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo. Vamos em Efésios capítulo 6, versículo 12, que fala um pouco sobre isso. Olha só. Está vendo? Essa é a batalha espiritual. A gente tem que enxergar o mundo espiritual, senão a gente fica inocente, fica achando que são as pessoas, achando que é coincidência. E aí o inimigo está fazendo a festa na vida da gente. Então lá, três passos para nós enxergarmos o mundo espiritual. O primeiro passo para você enxergar é amando o próximo. Quando você ama as pessoas de verdade, sem interesse, você não ajuda as pessoas por interesse. Você ajuda porque quer ajudar mesmo, porque ama a pessoa, Deus vai e abre o seu olho espiritual. E você consegue enxergar coisas que ninguém enxergou. Você consegue ver coisas, você entra na casa da pessoa para fazer uma visita, Deus te mostra se tem feitiços, se tem obra maligna, o que está acontecendo dentro da casa. Se tem anjo na casa, se não tem. É muito legal, mas o amor é o mapa do tesouro da revelação. Vamos ver um texto? O texto diz em Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 36. Está escrito assim. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Cristo bateu o olho nas pessoas e amou as pessoas, teve misericórdia porque elas eram como ovelhas sem pastor. Por isso que Deus o encheu de revelações. Deus encheu Cristo de revelações, ele tinha todas as revelações. Você pode falar, mas ele era Cristo. Não, mas ele se despojou de ser igual a Deus. Ele eliminou, ele deixou de lado a roupa de Deus e vestiu a roupa de homem. Então ele poderia não ter revelação. Então ele teve porque ele amou. Então quando nós amamos as pessoas, Deus começa a nos dar revelações. Então se você quer enxergar o mundo espiritual, não queira enxergar para se aparecer, por curiosidade. Tem gente que fala assim, eu quero ver anjo. Para quê? Eu quero saber como é que ele é. Não, aí é curiosidade. Deus não vai mostrar. Nós temos que ver as coisas para ajudar pessoas. Então o mapa do tesouro é o amor. Segundo passo para que Deus abra os nossos olhos espirituais e nós consigamos ver aí as coisas importantes, é andando em santidade. Nós vamos ver aí em Hebreus capítulo 1, versículo de número 9. Está escrito assim, Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Fala de Jesus aqui também. Olha só, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Quando nós odiamos a iniquidade, o pecado, nós andamos em santidade. O que é santidade? Se separar para Deus, fazer as coisas que Deus quer, se parecer com Cristo. Ou seja, eliminar o palavrão, o adultério, a mágoa, o ressentimento, a vingança, a fofoca, esse tipo de coisa que a gente sabe que é errado. E quando a gente começa a andar em santidade, Deus investe em nós. Porque a gente está se separando para Ele, então Ele honra a gente, abrindo os nossos olhos espirituais e mostrando coisas que a gente não poderia enxergar de jeito nenhum. Às vezes, você não vê só a vida da pessoa, você vê a sua própria vida. Você vê o que está acontecendo por trás da sua vida. Por que as coisas não estão dando certo, pastor? Por que eu não consigo emprego? Por que eu não consigo um amor? Por que minha família não vai para a igreja? Aí Deus pega e te dá um sonho revelado, te dá uma visão, te dá uma revelação e você consegue saber o que está por trás. É muito legal, né? Então, para isso, nós temos que nos santificar. Josué 3, 5 diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Olha que coisa linda esse versículo. Então, se você quer ver as maravilhas de Deus, quer ver o reino espiritual com muito mais clareza, sem ver, porque tem gente que vê, mas vê meio embaçado. Eu não sei, eu acho que é um anjo, eu não sei, eu acho que Deus vai fazer isso. Achar não tem nada a ver, não pode achar, tem que saber. Então, Deus quer ampliar a nossa visão. Tem gente que é míope espiritualmente, tem catarata, tem glaucoma espiritual. Ele não enxerga muito bem. Às vezes ele enxerga umas coisinhas, mas ele não enxerga nitidamente. Por quê? Pode ser que não esteja se santificando para com Deus. Terceiro e último passo, para nós termos os nossos olhos espirituais abertos, é fazendo a obra de Deus. O que é isso? Deus te chamou para fazer a obra dele. Faça. Pastor Deus me chamou para pregar. E por que você não está pregando? Pastor Deus me chamou para cantar. E por que você não está cantando? Pastor Deus me chamou para liderar. Lidere. Para interceder. Interceda. Para ficar na portaria. Fique na portaria. Para dar aula para as crianças. Dê aula para as crianças. Quando você é fiel no pouco, o Senhor te coloca no muito. Então comece pelas coisas pequenas, e você vai ver Deus ampliando o seu mistério. Por exemplo, uma vez Deus falou que tocou no meu coração, quando eu era novo e convertido ainda, para guiar as pessoas no monte. Eu ia com dez pessoas, eu era o líder. Eu senti que Deus tinha uma obra de liderança comigo, de intercessão. Eu levava os obreiros para subir ao monte. Quando chegava lá, os obreiros começavam a pular, sentiam o poder de Deus, caí no chão, e eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não tinha discernimento. Eu já contei esse testemunho aqui nas redes sociais. Aí eu voltei para casa injuriado. Eu falei, não, não pode. Um monte de gente está caindo no chão, está rodando, e eu não estou sabendo nada que está acontecendo, se é o Espírito Santo, se é o diabo. Eu estou confuso. Eu peguei e fiz um propósito de sete dias, a pão e leite. Eu não jantei nem almocei. Eu gosto demais de almoçar e jantar. Para mim foi um sacrifício muito grande. Eu busquei para que Deus me desse o dom de discernimento de Espíritos, para enxergar o mundo espiritual. Foi no sétimo dia, Deus usou um pastor, colocou a mão na minha cabeça, sem ele saber de nada, falou, receba o discernimento de Espíritos. Eu não tinha contato para ninguém. Eu peguei e caí no chão. Quando eu levantei, eu estava enxergando anjos e demônios. Olha só. Então Deus investiu em mim, porque eu me santifiquei. Eu comecei a amar as pessoas, eu queria saber o que estava acontecendo para ajudar as pessoas. E aí Deus pegou e me honrou. Esse foi o meu testemunho. O seu testemunho pode ser outro. Mas uma coisa é certa. Se você buscar o Senhor, Deus vai abrir os seus olhos espirituais. E quando os seus olhos espirituais forem abertos, você nunca mais vai ser enganado. Se os Espíritos malignos entrarem aqui em casa, ou entrarem no meu carro, ou entrarem na igreja, eu percebo rápido. Eles não conseguem me enganar. A Bíblia diz que quem busca o Senhor não fica enganado nem confundido. Então Deus quer abrir os seus olhos espirituais. E conta com a gente aqui, com os nossos vídeos, tá bom? Nós temos também muito material, cursos, livros, mentoria e lives para poder ajudar você a entender o mundo espiritual, que é maravilhoso. Tá bom? Te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. A paz. A paz. Amém.